Este novo módulo de meu curso geral de Apologética, cujos módulos, diga-se, desde já são independentes entre si, é um curso a longo tempo acalentado por mim, Maria Puríssima. Agora, como verão na emenda do curso, o tratamento que darei às questões relativas à Maria Santíssima, à Virgem Maria, à Nossa Senhora, a esta que é a Mãe de Deus e Nossa, será bastante completo, visando a dar formação aos católicos, de modo que possam combater por Maria e progredir assim na vida da graça e ganhar como que o direito de pedir a esta mesma Virgem Maria que interceda por que tenha uma boa morte. Será um curso de valor bastante acessível, como os outros, aliás, e que se justifica por uma tripla coisa, além da minha vontade particular de gravá-lo. Primeiro, isto mesmo que acabei de dizer, a formação dos católicos para a defesa sem titubeios de Maria, Mãe de Deus e Nossa, e de seus singulares privilégios, por exemplo, a Virgindade Perpétua. Mas este curso de dez aulas será, em si mesmo, já por si, certo ato de devoção e de culto meu à Maria Santíssima. E por fim, será também certo ato de reparação pelas blasfêmias e sacrilégios que se tem cometido contra a Mãe de Deus, sobretudo na internet. Espero-os a todos neste curso, creio que lhe será de ajuda. Venho estudando o assunto há muito, muito tempo, e especialmente para este curso, li mais de três mil páginas. E não me resta neste breve vídeo, se não bradar com os caros amigos da Sociedade da Santíssima Virgem Maria, a SSVM. Maria sempre. Até o curso.